Só que aí ficou aquela situação mais estranha, aquele constrangimento, mas não existe nada público e gratuito na China, um valor absurdo. Eu lembro que um belo dia a diretora me chamou na sala dela, vai ser um espanto pra alguns o que eu vou dizer aqui. E aí gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, moro há 15 anos na China e nesse canal eu falo sobre China, sobre mandarim, sobre minhas experiências. E hoje eu trouxe aqui pela segunda vez um quadro que eu percebi que vocês gostaram, onde eu mostro através de fotos minhas da época da China, o que a gente via lá, o que a gente vivia lá, que muitas vezes é diferente do que você vê na televisão, do que você vê de brasileiros que estão lá hoje, porque a China mudou de mais de 20 anos pra cá. E hoje eu vou falar um pouco sobre a vida escolar na China. Nós, eu e minhas duas irmãs, a gente estudou boa parte da nossa vida em escolas chinesas. Então, na maioria das vezes, éramos as únicas estrangeiras da nossa sala ou da nossa série. A gente se mudou pra China, aliás, pra Macau em 1997. Macau é uma península da China que por 200 anos foi colônia de Portugal. Então, depois de dois anos lá em Macau, Macau voltou a fazer parte da China. Só que o interessante aqui na China continental, se fala Mandarim e Macau se fala cantonês. E assim que a gente chegou lá, quando eu era bem pequenininha, minha mãe nos colocou em uma escola portuguesa. Depois ela começou a ver a necessidade de conseguir se comunicar com o povo, entender o povo, realmente viver aquela cultura de onde a gente estava. Então, ela nos colocou em uma escola luso-chinesa. Ou seja, uma escola onde tudo era ensinado em cantonês e tinha uma aula ou outra em português, porque português era a segunda língua, não era o inglês e sim o português. E quando a gente foi pra essa escola luso-chinesa, a rotina passou a ser muito mais pesada, as aulas eram muito mais puxadas, os professores exigiam muito dos alunos, não só na questão do conteúdo, o que eu tenho que aprender, mas também como se portar. Eles exigiam um pouco mais de seriedade da gente, não poderia haver brincadeirinhas, em horas inapropriadas. Mesmo que hoje eu olhando, gente, eu era uma criança de 3, 4 anos, o que criança adora fazer, brincar, o dever de casa, as atividades que eles passavam pra gente também, aumentou demais. E naquele início eu não falava cantonês, eu não entendi o que estava acontecendo. E muitas vezes eu levava dever de casa pra casa e ficava quase dormindo em cima do exercício e repetindo os caracteres e repetindo, repetindo. E minha mãe, não, você consegue, você tem que fazer, tem que fazer. Minha mãe tinha dó de mim, mas ao mesmo tempo não queria que eu fosse a única a entregar um exercício em branco pra professora. E teve vezes também que eu levei exercícios pra casa, que minha mãe não entendia nada, e a gente tinha que ir lá no porteiro do prédio pra ele tentar me explicar o que aquilo estava pedindo ou falando. Mas então vamos começar com essa foto. Essa foto aí, ela foi bem na época da transição de Macau, deixar de ser coluna de Portugal e voltar a fazer parte da China. Então quando aquilo aconteceu na escola, passou a ter novos rituais também. E então era o ritual de hastear a bandeira, de cantar o hino nacional da China, que acho que a maioria não conhecia. E a gente tinha que ficar com a mão aqui, assim, olhando pra bandeira. E como vocês podem ver, eu tô aí na foto. A primeira pessoa da fila, porque eu era bem baixinha, eu sempre fui bem baixinha, então eu era uma das primeiras lá da frente. E o interessante é que nessas escolas, a gente tinha muitos uniformes. Tinha o uniforme do dia de fazer educação física e tinha o uniforme do dia sem educação física. Além disso, tinha o uniforme de inverno e tinha o uniforme de verão, ou seja, quatro uniformes. Educação física no verão, sem educação física no verão, educação física no inverno, sem educação física no inverno. Aí você já consegue ver, é o mesmo lugar, a mesma escola, as mesmas pessoas, só que o uniforme diferente, ou seja, já estamos no inverno. Em 2001, a gente se mudou de Macau pra Cantão. Em Cantão, a língua oficial já era o mandarim, mas o dialeto era o cantonês, que era o que eu sabia falar, porque eu falava em Macau. E o primeiro choque foi o tamanho da turma. A gente chegou em Cantão e a turma tinha 60 alunos. E eu lembro da professora de matemática, que por acaso é essa que tá aí na foto, ela não gostava de mim, não sei porquê, eu era muito boazinha, era mesmo, tá gente, era mesmo, não parece, mas eu era. E você vê que aí a gente já tá de lenço vermelho. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, que explica a história desse lenço vermelho, e por que eu tava de lenço vermelho sem nem poder, eu na verdade não sabia que não podia, eu pensava que era só uma peça, assim, do uniforme, e eu botava o lenço vermelho pra ir pra escola, e ó, não entendia de nada. Nessa escola a gente usava o uniforme só na segunda-feira, e nos outros dias a gente podia usar a roupa que a gente quisesse. Então aí eu tinha 7 anos de idade, uma estrangeira, eu acho que a única estrangeira nessa escola, que era, que de acordo com todas as pessoas ao redor, os chineses, era uma escola maravilhosa, mas eu tive um choque cultural tão grande, que eu não estou conseguindo lembrar de nada positivo dessa escola, mas pelo menos foi aí que eu aprendi mandarim. Um ano depois, a gente se mudou pra Kumin. Kumin já fica na província de Yunnan, e a gente morou lá durante 10 anos, de 2002 a 2012. Esse era o portão da escola que a gente frequentava, e eu confesso que eu até gostava dessa escola, em comparação com a escola anterior, da outra província, essa era maravilhosa. Fiz amigos, os professores gostavam de mim, o pessoal me tratava bem, minhas irmãs também estudavam nessa mesma escola, e uma coisa engraçada que aconteceu nessa escola também, é que no primeiro dia de aula, a gente foi entrando, e tinha alguns alunos ali, 4 alunos, ali no portão da escola, e eles chegaram pra gente e falaram assim, Good morning, student. E aí minha mãe, que tinha levado a gente, ela olhou aquela situação e ela não gostou, porque que estão dando tratamento especial pras minhas filhas, só porque elas são estrangeiras, o pessoal tá falando Good morning pra elas, não precisa disso. Aí minha mãe foi lá nos alunos, falou assim, olha, minhas filhas são estrangeiras, mas você não precisa dar tratamento especial pra elas, pode falar em chinês. Só que aí começou aquela situação mais estranha, aquele constrangimento, e os alunos não sabiam mais o que falar, 操扇, 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 e a gente não entendeu por quê. Aí depois de um tempo que a gente foi entender, aquela escola incentivava muito o uso do inglês no dia a dia. E com todos os alunos, inclusive chineses, eles se cumprimentavam em inglês. Então, good morning student, good morning teacher, good afternoon student, e por aí a gente achava que era tratamento especial com a gente. Curiosidade, essa escola era pública, mas não existe nada público e gratuito na China. Então a gente pagava 300 RMBs por semestre por aluno, que na época dava menos de 100 reais, hoje dá mais de 200 reais por semestre por aluno, que eu creio que ainda é um valor excelente, quase de graça, e o ensino era bom, era de qualidade. A gente passava de 8 da manhã até 5 da tarde nessa escola. E eu lembro muito bem das minhas professoras de chinês e de matemática. A professora de chinês é essa que está toda de preto. Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro de coisas que ela nos ensinou. Ela estava sempre nos ensinando sobre a importância de falar a verdade, como o trabalho dignifica. E quando ela ficou doente, uma vez ela ficou doente, ela ficou em casa, os alunos se juntaram, foi todo mundo para o supermercado comprar comida, comprar sopa para ela, e todo mundo apareceu lá na casa dela. Todo mundo não, digamos assim, apareceram 15 alunos lá na casa dela, e aí ela toda doente, com febre e tal, resolveu cozinhar para esses alunos, mesmo não precisando, a gente se sentiu meio constrangido. Mas assim, era um amor que tinha entre professor e aluno que eu não vejo aqui no Brasil. Os professores lá, eles têm uma responsabilidade maior com o aluno. Muitas vezes eles se veem quase como pais dos alunos. E a professora que estava do lado esquerdo era a professora de matemática. Como pessoa, eu já não achava ela assim mil maravilhas, mas ela ensinava bem, eu aprendi muito. Ela era muito rígida na sala de aula. E a gente tinha uma rotina na escola. Primeira coisa, quando a gente chegava, isso variava um pouquinho de escola para escola. Tinha escola onde a ginástica matinal era lá no início do dia, a primeira atividade, e tinha escola que a ginástica matinal era no meio da manhã, lá para as 10 horas. Então, todos os dias a gente ia lá no pátio, independente do clima, a gente ia lá e começava a fazer alguns exercícios. levantar o braço, levantar a perna, era uma dancinha, é uma coisa meio robótica, mas assim, botava a gente para movimentar. Lá na China, se for na parte da manhã, você começar a ouvir uma musiquinha que se repete todo dia, pode saber que exercício que crianças fazem, adolescentes fazem e até idosos vão fazer na rua. Uma coisa interessante sobre essa escola é que ela nos dava muitas oportunidades para participar de atividades extracurriculares. Eu lembro que um belo dia, a diretora me chamou na sala dela, ela simplesmente abriu um livro numa página específica e falou assim, toma, lê aí. E todo mundo já estava indo embora, eu estava doida para ir embora, e eu comecei a ler, a ler, a ler, eu não entendi, eu tinha muito carácter novo, mas ela queria me testar para ver se eu conseguiria ler, para ver se eu conseguiria pronunciar corretamente, para então eu praticar e participar de um concurso de contação de histórias. Eu tinha 9 anos e lá fui eu, vesti um vestido branco, botei o lenço vermelho e fui contar a história da heroína que com 15 anos de idade conseguiu resistir aos ataques dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E ela foi uma heroína, ajudou a China a crescer, ajudou a Nova China e o comunismo está aí. Graças a pessoas como ela, eu não sabia do que eu estava falando, eu não entendia nada, eu só sabia que eu tinha que memorizar aquele negócio e falar lá na frente, não sabia nem que era história verídica, que essa pessoa existiu mesmo, eu só sabia que me convidaram, eu pequenininha, pratiquei e fui lá. Até que eu ganhei alguma coisa lá, uns livros pela participação, eu sei que eu não fui tão bem, porque eu não chorei contando essa história com a minha colega, que estava contando a história sobre um cavalo que morreu durante esses ataques dos japoneses nesse período da Segunda Guerra Mundial, da Nova China e tal. No Ano Novo Chinês, eles também chamaram eu e minha irmã para a gente participar de uma apresentação que ia ter na Yunnan TV, que era a TV da nossa província, e lá fomos eu, eu e a Mônica participando junto com vários outros alunos desses ensaios, e depois a gente apresentou na Yunnan TV, pena que eu não tenho mais esses vídeos hoje em dia. Eu lembro que eles faziam uma maquiagem, gente, que eu parecia uma gueixa, e esse não era o objetivo, o objetivo era ficar bonita. Eles botavam um pó branco na nossa cara, uma bola vermelha aqui, uma bola vermelha aqui, que quando a gente foi realmente gravar lá na TV, a gente já chegou maquiada, eles tiveram que tirar a nossa maquiagem toda e fazer um negócio mais natural. Outro evento que tinha na escola era o evento do Kuo Chinji, é primeiro de outubro de todos os anos, a escola, ela comemorava no último dia de setembro, porque dia 1, 2 e 3 de outubro era feriado. Esse feriado, ele é o aniversário da Nova China. Ele tem mais ou menos o mesmo peso, aliás, um peso bem maior do que o 7 de setembro no Brasil. Então, as turmas, elas passavam semanas ensaiando uma música, que inclusive, eu explico a letra dessa música nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, e você vai ver do que se trata, com mais uma ingenuidade da minha parte, cantando e recitando coisas que eu nem sabia o que era. E esse dia era o dia das crianças que ainda não tinham direito de usar o lenço vermelho e fazerem um juramento para darem seus primeiros passos a participar ativamente do partido. E eu não sabia de nada disso, botei meu lenço vermelho lá naquela escola de cantão com 7 anos de idade, só porque eu vi todo mundo usando, lembra? Pois é, tem todo um ritual, aí você passa a ser um jovem que está no caminho certo ali aos olhos do partido. Em 2004, a gente se mudou da China e a gente só foi voltar para lá em 2007. E quando a gente voltou para lá, a gente tentou voltar para aquela mesma escola que a gente gostava, mas aí quando a gente chegou lá eles falaram assim, olha aquele preço de 300 rambis, agora é só para chinês. O estrangeiro, a gente não sabe quanto custa, a gente não tem como consultar. O que você pode fazer é o seguinte, vem estudar aqui, e depois a gente vai te dizer quanto que a Secretaria da Educação está cobrando. E aí poderia ser um valor entre 8 mil e 20 mil, um valor absurdo. Esse valor era por semestre e acabava ficando muito mais caro do que escolas particulares, que não são escolas tão boas quanto as públicas, mas foi uma opção para a gente e a gente passou a frequentar uma escola particular, que tinha mais ou menos perto de casa. E essa escola era também um internato, então muitos alunos que moravam no interior ou que não tinham para onde ir porque eles não moravam naquela cidade, ou os pais não moravam naquela cidade, dormiam na escola. E isso era 98% dos alunos. Esse prédio que está bem atrás, ele era o prédio de sala de aula e o prédio que está mais ou menos na lateral é o prédio dos dormitórios. Gente, era uma coisa meio triste, porque lembrando do que a gente via, do que a gente ouvia, eles não tinham tanta liberdade para viver o dia a dia tranquilo da forma que eles quisessem. Primeiro que as aulas começavam oito da manhã, só que antes de oito da manhã, você tinha o momento lá de você estudar antes do professor chegar. Então, digamos assim, começava sete da manhã, aí você estudava, oito da manhã começava as aulas, dez da manhã tinham os exercícios matinais lá no pátio com todo mundo, e aí você estudava mais, tinha o almoço, aí eles tiravam um cochilo no quarto deles, mais ou menos duas e meia voltavam para a sala de aula e até cinco e meia da tarde, depois eles jantavam e quando era o horário deles jantarem, a gente já ia para casa, a gente já não voltava mais, foi um combinado que meus pais fizeram lá com a escola. E aí à noite, eles tinham que estudar até nove horas e aí depois de nove horas, eles voltavam para o quarto para dormir. Então, você vê assim, não tinha muito tempo para eles fazerem atividades pessoais, não podia sair da escola, não podia fazer muita coisa, até mesmo o banho, o horário do banho era definido pela própria escola. Vai parecer meio triste, vai ser um espanto para alguns o que eu vou dizer aqui, mas eu posso te garantir que na época isso não me espantava tanto, não nos espantava tanto porque era algo natural, não vai ser nada muito chocante quanto a impressão que vai te passar aqui agora. Cada turma tinha o seu horário de tomar banho e não era uma vez por dia, era uma vez por semana. Então, por exemplo, a minha irmã, ela contava que tinha um horário específico para a turma dela tomar banho. Era, não sei, quinta ou sexta da tarde, um horário específico de uma aula, era aula de tomar banho. E aí lá no final, aquelas duas construções em branco eram os banheiros. Tinha o banheiro feminino e tinha o banheiro masculino. E de novo, era um banheiro onde você entrava e não tinha uma porta individual para cada um. Todo mundo ficava lá, afinal, para eles bunda é tudo igual e para eles não tinha problema. E aí nessa aula de tomar banho, eles tinham que levar a bacia deles, eles tinham que levar os itens de higiene pessoal deles e todo mundo ia ao mesmo tempo, meninos para o banheiro dos meninos, meninas para o banheiro das meninas. Até aí, tudo ok. A questão é que essa aula de tomar banho tinha um professor. Era um professor homem e o papel dele era garantir que esses alunos conseguissem tomar banho da forma correta, afinal, era um banho por semana e esse professor tinha que supervisionar para ver se estava todo mundo tomando banho do jeito certinho. Então ele entrava no banho dos meninos, agora faz isso, esfrega isso, esfrega aquilo, está todo mundo ok. Aí ele saía e ele ia para o banheiro das meninas e fazia a mesma coisa. As meninas tinham 10 anos de idade e o professor homem entrando no banheiro, eu sei, para os padrões de hoje em dia, isso é inadmissível, mas naquela época, conhecendo um pouco mais a cabeça chinesa, sabendo que ela é diferente da cabeça brasileira, a gente não via tanta maldade. E o professor entrava lá, dava as instruções, ensinava como que tinha que ser feito e todo mundo achava isso normal, tanto que a gente não via tanto problema, a gente via problema com olhos brasileiros, mas a gente entendia o porquê que os chineses não viam tanto problema nisso. Aliás, eu acho que eles não viam nem um pouco de problema nisso. Não existia essa sexualização das coisas. E duas vezes por ano, a escola liberava para os pais irem até a escola e tinha a reunião dos pais, tinha uma atividade com os alunos e estava nesse banquinho aí, tinha um ritual do banquinho que na aula de educação física a gente não ficava jogando bola, a gente não ficava fazendo alguma atividade interessante, jogando pingue-pongue, basquete, alguma coisa assim, não. A gente ficava fazendo o ritual do banquinho, que era para quando os pais fossem visitar a escola, eles vissem que os alunos estavam sabendo fazer direitinho, eu não sei como é que fala em português, mas assim, descansa. Aí a gente abria a perna, tinha uma outra palavra que eles falavam, a gente tinha que botar os braços assim do lado e ficar lá paradinho, aí depois no outro comando a gente virava a cabeça para um lado, virava a cabeça para o outro, aí tinha o banquinho também, que dependendo do comando você tinha que botar o banquinho no braço, bota o banquinho no chão, passa por cima do banquinho, senta no banquinho, abre as pernas do banquinho, levanta do banquinho, e educação física era isso, então eu não via educação física com bons olhos, a gente ficava só ouvindo comando, sentando, levantando, abrindo perna, fechando perna, e era mais ou menos isso. Depois dessa escola eu passei a frequentar uma escola internacional e eu fiquei lá durante um ano, até que eu voltei para o Brasil, depois eu voltei para a China já para fazer faculdade, e assim, foram muitas experiências, muitas memórias, e ainda bem que eu tenho essas fotos para relembrar e para mostrar aqui para vocês como as coisas funcionavam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima, se tia!